O que vai acontecer no novo episódio de O Mar no Meu Coração? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Ao saber que Mira tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, Denise e S. começam a ter sentimentos confusos em relação a Mira, com a influência da violência que ele cometeu contra o cozinheiro diante de seus olhos. Aproveitando a oportunidade, Ulya começa a pressionar Denise para que saia de casa. Artun, que observa os acontecimentos de fora, mas com atenção, inicia sessões de ecoterapia com Mira e tenta conhecer Denise de perto. Diyar, que quer salvar Serden, que pegou um resfriado e ficou gravemente doente na noite em que tentou proteger Diyar, usa a mente e pede ajuda a Mira. Percebendo que Fijin está tentando dar em cima dele, Mustafa rejeita firmemente e pede a seu pai que conquiste o coração de S. Fikri, que interpreta mal a chegada de Mustafa e Ibrahim à casa de Mira, é severamente repreendido por Mira. Fijin, que compensa sua decepção com a atenção de Ferra, coloca a culpa em Mustafa e S, que a ajudaram, embora sua mãe entendesse tudo. Algo inesperado acontece com Fikri, que chega à porta dos Mirates para confrontar e lutar. Apesar da pressão de Ulya, a decisão de Denise de desconfiar de Mira e sair de casa é substituída por um acontecimento doloroso. Diyar, que fugiu da fazenda para salvar sua vida, se encontra com Serden, mas enfrenta uma verdade que ela não esperava. O desaparecimento de Diyar faz Fikri e Ulya entrarem em pânico e agirem. Enquanto Ulya procura maneiras de tirar vantagem da situação de S levá-la com ela, S toma uma decisão que surpreende ela e sua mãe. A discussão entre Nejat e Ulya, que está irritado com a intervenção de sua esposa na vida de Denise, leva os dois ao limite. Mustafa perturba Fikri e Fijin, que o abordam persistentemente. Denise fica muito surpresa ao ver Artun, que Ulya conheceu no trabalho que encontrou meses atrás, incapacitado na fazenda. Quando o cozinheiro Emin leva sua hostilidade para com Denise ao nível do insulto, ele leva um soco de Mira na frente de todos. Tomando esta foto como uma oportunidade, Ulya revela o trunfo mais forte que possui para afastá-lo de Mira. Transformando o ataque a Mustafa em uma oportunidade, Fikri coloca Fijin em Mustafa e tenta esmagar esse Denis, mas obtém uma resposta pesada de Mira. S está muito chateada porque não consegue se comunicar com Mustafa por causa da reação de Ibrahim. Enquanto Denis luta contra as conspirações do cozinheiro Emin em seu novo emprego, Orhan faz truques para atrair a atenção de Denis. Mira fica preocupado quando Salma Haga liga e quer um encontro. A reação de Diara ao ver a reaproximação acidental de Denis e Mira deixa Denis muito desconfortável. Ferra, que foi preso por denúncia de S, mas saiu por falta de provas, guarda rancor de S e se vinga. Enquanto S fica arrasada com o choque que sofreu, Diara e Mira ficam cara a cara com um grande perigo. Embora a Liam esteja perto o suficiente para chegar à sua família, ele não tem coragem de confrontá-los. Denis tem certeza de que o viu lá fora, mas não consegue convencer ninguém. Ao receber da polícia a notícia de que a Liam está hospedada em um hotel, ela tem certeza de que ele está escondido em algum lugar. Mira fica muito feliz ao saber que Denis se esqueceu do marido, mas não consegue explicar que não é casada por causa da promessa que fez a Diar. Seglin alivia a dor da partida de Liam para Istambul, fingindo que ela teve um aborto espontâneo por tristeza, e recebe a promessa de acabar com o passado. Fikri tenta esmagar Denis usando isso como desculpa, assim como coloca pai e filho um contra o outro ao dizer que Mustafa está brigando com os jovens do bairro por causa de S. Fikri, que foi duramente rejeitado por Mira, começa a agir em relação a Mira pela primeira vez. Através de Denis Mira, ele recebe uma oferta para administrar o refeitório da Fazenda de Cavalos. Enquanto Fikri e Uli estão preocupados que a reaproximação entre Denis e Mira não possa mais ser evitada, Uli recebe um trunfo que pode manter Mira longe de Denis. Uma surpresa ruim aguarda Mustafa e S. A descoberta de Ozan traz consigo uma surpresa. Enquanto ela começa a se aproximar de Mustafa, S. dá um passo para trás quando Fijin diz que está apaixonada por ele. Enquanto isso, Fikri não fica ocioso e vira Ibrahim contra S. Ao saber que Ferra ameaçou S., Mustafa faz com que seus punhos falem desta vez. Embora Diyar, que teme a notícia de que seus irmãos virão para Istambul, não consegue nem gostar de se reunir com Serden, ele respira mais tranquilo com o plano de Elvan. Denis, que deixou o restaurante após vivenciar um incidente desagradável, mantém o ânimo com a amizade e a tensão de Mira, a tensão entre S. e Alian aumenta. Enquanto S. e Alian, que percebe que Alian mentiu sobre uma viagem de negócios e adivinha que foi a Istambul para ver sua família, está em pânico, Alian está animado por ser confrontado com sua família depois de meses. Embora a perda de seu bebê por Denis seja bem recebida por Uli e S. e Alian, Mira faz o possível para apoiá-la. Diyar e Serden finalmente se encontram, mas precisam esconder isso de todos. Embora a tentativa de Fikri e de desorar S. seja recebida com grande reação por parte de Uli, a hostilidade entre Fikri e S. atinge seu auge. Apesar dos jogos de Fikri e Fijin, Mustafa conquista o coração de S. e eles se tornam surpreendentemente próximos. S. estabelece pela primeira vez um relacionamento caloroso com as pessoas de casa. Justamente quando tudo parece estar indo bem, um acontecimento inesperado acorda todos. Denis, que se corresponde com Alian por meio de sua conta falsa nas redes sociais, fica chocado com o que descobre. A reaproximação entre S. e Mustafa motiva Fikri, que não quer perder Mustafa para ela enquanto sua filha ainda estiver lá. Uli a faz alguns gestos para impressionar Mira e Denis. Uma surpresa maravilhosa guarda Diyar, que é oprimida pelas pressões de Uli, que descobriu a verdade sobre si mesma, e pelas palavras de Fikri, que não consegue tolerar a reparação entre ela e Denis. Sebnen e Alian têm um grande confronto e Alian recua com a ameaça de que Sebnen abortará seu bebê. Denis, que trabalha com muita dedicação em seu novo emprego, perde o bebê devido ao estresse causado pelo encontro com Alian. Fikri, que Mira e S. suspeitam de incriminar Denis, descobre o que ela fez, embora tente se justificar aos olhos deles. Embora Denis esteja feliz por encontrar um novo emprego, uma hostilidade que não irá embora facilmente comece entre S. e Fikri, sobre quem ela faz sérias acusações. A relação entre Denis e sua filha fica tensa quando ela descobre as mentiras de S. que continuam se somando. Enquanto ventos frios sopram entre Sebnen e Alian, Alian se comunica com sua filha nas redes sociais com uma conta falsa e é pego por Denis. Nosso vídeo mar no meu coração termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.